O Grupo Temporário de Atuação, coordenada para a Prevenção e Resolução de Crises de Conflito, vai atuar no combate às ações antidemocráticas no Estado. A iniciativa surge após os fatos ocorridos em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no último dia 8 de janeiro. Nós então instituímos esse grupo voltado para integrar essas ações, manter uma interlocução com os órgãos, a Força Pública do Estado, não só do Estado de Sergipe, mas também Forças Federais, Forças Armadas, no sentido, como eu disse, de uma maior integração, para que o trabalho saia coordenado, porque nós não podemos permitir que aquela situação terrível que ocorreu no último dia 8 de janeiro, ela volte a se repetir e que venha aqui para o Estado de Sergipe. A iniciativa, coordenada pelo assessor da Procuradoria-Geral de Justiça, o promotor Félix Carbalhal, conta com a participação de um equipe com ampla experiência no combate a crimes organizados. Amanhã, pela manhã, a comissão estará reunida com o Comandante-Geral da Polícia Militar para tratar desse assunto. E na quarta-feira, nós temos uma reunião agendada com a doutora Eunice Dantas, que é a procuradora-chefe do Ministério Público Federal, também, para que nós já possamos promover esse entrosamento entre os órgãos de persecução. O grupo começou a atuar em Sergipe na semana passada. A primeira reunião do Ministério Público Estadual, junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública, acontece amanhã. A expectativa é que traçara estratégias articuladas no combate a atos democráticos e na garantia da Constituição. Os trabalhos já começaram. São reuniões que são feitas justamente, como eu disse, para uma maior interlocução, uma maior integração dos órgãos específicos do Ministério Público e também dos órgãos externos da instituição. E é sempre mantendo essa integração, essa união de esforços, que nós acreditamos que esse momento de instabilidade vai passar, as coisas retornarão ao normal, a ordem democrática sairá ígida. A atuação também acontece de forma integrada no monitoramento das redes sociais, principal plataforma utilizada para articular os atos. Nós estamos fazendo esse acompanhamento porque atualmente esse é um dado essencial. Normalmente tudo começa a partir das redes sociais.